Oi gente, hoje eu e o Antônio vamos viajar! Nossa primeira viagem do ano, juntos para o RJ, bebê! Então a gente tá aqui arrumando a mala, não aguento mais nem uma moto passando, nem um carro, que... Meu Deus, não dá nos nervos, enfim. Estamos ajeitando a mala, ele tá fazendo aqui a dele, ó. E eu vou ajeitar a minha, que tá tudo jogado. E é isso, o nosso ônibus é às 8 horas, então... É ônibus, filho, avião, ônibus. É, nosso avião... Nosso voo terrestre. Nosso voo terrestre. Enfim, gente, quando a gente já estiver no ônibus, eu volto aqui com vocês. Gente, são 7 horas do ano, 8, sei lá. A gente saiu ontem, às 8 horas da noite, chegou agora. Eu não gravei nada do ônibus, porque tinha muita gente lá, mas acabei de ir no Rio. A gente tá aqui no Rio, e tá jogando esse joguinho, que a gente tá jogando... Meu Deus, o dia inteiro, todas as horas do dia. Enfim, agora a gente tem que ir lá pra ter, e é isso. Gente, acabamos de ir aqui no apartamento, a gente ia ficar aqui. Agora eu tenho que me organizar pra tomar um boi pro meu cabelo. Tá horroroso, eu tô só o semo. Porque a gente tem que sair e fazer umas coisas que hoje a noite tem. Fez do aniversário. Não tô até ali já. Você precisou tomar boi também, né? Tá fedendo. É isso, gente. Volto arrumado aqui pra vocês. Gente, já tô pronta. Já saí de casa, inclusive. E agora a gente vai encontrar com uma pessoa que eu acho que vocês nem gostam. Para de falar, põe um pipa, porque aí eu fico explanando. Editor, põe um pipa, a gente vai encontrar com uma pessoa que vocês nem gostam. Tô me esperando aqui ela na recepção do hotel. Mentira, a gente não tá na recepção, a gente tá aqui fora que a recepção tá muito de lado, viu? São com o ar condicionado muito freio. Gente, a perua tá vindo. Olha só, ela parece uma perua. Bom dia. Gente, olha só. Pra quem... O reencontro. É, fazia muita coisa que a gente não se via. E agora a gente tá indo no shopping fazer compras. Hoje a noite tem festa. Vou mostrar pra vocês. A gente tá esperando um amigo dela também. E o Antônio tá se apreciando. Tudo bem, estamos indo. Oi, vlog. Eu tô invadindo aqui pra dar um oi. Aqui sentadinha. Eles tão ali. É porque eu sou meio acidentada, né? E tô pensando em deitar aqui. Esperando o Uber chegar. A gente tá indo pra casa finalmente. Depois do Antônio ter demorado 50 anos pra escolher uma roupa. A gente tá indo pra casa. Pra gravar mais vídeos pra vocês. Gente, estamos aqui num hotel de um amigo nosso que a gente veio se arrumar. E tá cheio de carioca aqui. Porque é criança. Só tem muita criança. Olha só, vou mostrar pra vocês. Espero que eles não tenham visto. Mas logo a gente já vai se arrumar pra festa. A gente virou vários vídeos. Os adultos da do Detélico também. É isso, gente. Lá eu volto. Ou pronto, ou me arrumando. Não sei. Já estamos prontos. Olha só, mostra o outro. Vai. Mostra no espelho. Mostra o meu. Segura. Vai. Sabe a gente que isso? Ela mostra o que eu tinha. Nossa, eu já vi o momo limpo. Estamos prontos já. E a gente vai pra festa agora. E vou mostrar tudo pra vocês. Gente, já chegamos aqui na festa. Tá rolando lá. Todo mundo dançando. E aí, só somente. Vamos mostrar um pouquinho como é a decoração pra vocês. Tá tudo lindo. E a gente tá divertindo muito. Vamos lá para o mundo. Eu já ganhei o meu amor. Bora começar? Então levatem o celular. E comecem a gravar. Sejam bem-vindos ao vale do vídeo. Eu já ganhei o meu amor. 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 E a gente tá passeando no shopping, vou mostrar pra vocês. Eu quero comprar umas formas... Ai, achei essa linda! Ela falou que isso aqui é bonito. Isso aqui parece aquelas roupas que botam no gás. Amor, para! A gente tá lá mal. Você tem muito namoro. Não, é por isso que eu namoro você. Gente, olha só, a gente veio combinando. Olha o nosso look. Ó, minha camisa combina com o tênis dele. Inclusive, tá tudo amassado, mas normalizem roupas amassadas. Eu não consegui passar. Achei que ela ia passar. Enfim, agora a gente vai ver roupinhas. Oi, gente. Bom dia, hoje é outro dia. E hoje é o aniversário de namoro. A gente vai sete meses hoje. Nossa, olha o meu cabelo, gente. Fica o acordo, tá? E o dia não tá sol. Não tem sol, nem um dia. Mas tá mais que ontem, viu? Ontem choveu o dia inteiro. Então a gente queria ir pra praia um dia, só que não sei se vai dar. Olha só como que tá, gente. Ó, olha como tá o céu. Tá branco. Não tá nem azul. A gente acordou até que cedo hoje. Que horas são? Deis e meia? A gente acordou cedo, porque o outro dia a gente acordou, tipo, meio dia. Mas a gente vai, sei lá, tentar ver se a gente faz alguma coisa legal hoje. E a noite a gente vai estar pra jantar no Outback. E a gente combinou. Na aniversário de namoro, a gente joga no Outback. E é isso, gente. Mais um dia prosseguimos. Tá jogando essa merda, nesse juco. Eu não tô jogando tanto assim. Tá sim, gente, sério. Ele fica jogando 24 horas por dia. Gente, olha só, o clima tá sim. A gente ainda não sabe se a gente agrava. Mas será que a gente vai ir hoje? Eu acho que sim. Gente, nós estamos prontos agora. Nem lavei o cabelo, porque a gente tá indo num clube. E não tava chovendo, agora começou a chover. Olha só. Faz 30 segundos que não foi chover. Pois é, mas a gente... Foi só o tempo do elevador descer. A gente tá indo lá pra Barra agora e vamos ver como que vai ser, né? Porque a gente também não sabe. Espero que pare de chover. Gente, olha só. A gente chegou aqui. Olha que lindo. Só que tá um pouco frio. Não tem sol. Gente, chegamos aqui. E olha só que lindo aqui. Só que tá muito frio aqui no vento. Olha o céu. Tá preto. E... A gente vai fazer aqui. Que é a bota que eu pergunto. Eu vou mostrar pra vocês. Gente, antes da piscina a gente vai almoçar. Vamos mostrar o que é a música. Lindo. Mas tem mais de... Aí depois tem piscina aquecida também. Porque vai tá muito frio pra ir lá na que eu tô aberta. Mas depois que a gente vai ficar gelada, ela vai fazer o que a gente vai comer. Gente, nós temos agora... A piscina muito quente. Ela é rasinha. Faz tipo 40 graus isso aqui. Eu juro. Mais, eu acho. Olha só. Bem rasinha. E aí tá aqui na macragem. Tá muito bom aqui. A gente almoçou. Agora a gente vai nessa piscina quente. E depois tem outra lá que é gelada. Não, almoçou não vem na piscina. Pode dar conjeção. Mas é muito bom. Sério. Tá muito quente. Isso eu juro. Gente, é muito quente. Gente, tá muito quente. Os dois também aparecendo. Daqui a pouco a gente sai daqui e vai pra piscina gelada. Porque tá muito calor, muito calor, muito calor. Tá ficando vermelha de calor. Gente, saímos da piscina quente. Nossa, olha, tipo vermelha. Deixa eu ver essa cara. Tá vermelha também? Não. Acho que você tá mais escurinho, mas eu tô vermelha. Agora tá piscina gelada. Olha só, tem um cano ali que sai água. Não é legal, tem a piscina mais funda, que ela era rasinha. A gente vai entrar aqui. Olha, gente. Vai. Gente, tá muito gelada. Eu tô aqui na escadinha. Nu. Tá boa? Gente, eu tô entrando no banheiro e eu fiquei checada. Olha esse banheiro. Olha a vista do banheiro, tá? Olha isso. É muito lindo. Isso é a vista do banheiro. Sério. Maravilhosa demais. Gente, acabei de tomar banho agora. Coloquei outra roupa, uma calça jeans em um próprio. Foi de mais bonitinho porque agora já vai lá no shopping e começou a chover de novo. Gente, olha só. Não sei se dá pra ver, mas começou a chover. Então a gente vai lá no shopping agora e vai passar um pouquinho. O tempo é esse? O tempo é isso. Ótimo, eu vou pegar uma praia. Nós entramos aqui numa loja agora e passou a sessão shorts. Eu falei, ó, quer ver? Aí ela falou, não, não quero ver shorts. Eu falei, você quer ver cropped já? Quem viu o último vídeo do canal vai entender. Mano, eu tô indignado ainda com isso. A gente faz tipo uma semana já que aquele vídeo foi gravado. Mas eu não me conformei. Gente, nós estamos aqui na parte de brinquedos do shopping. Só que não é tipo uns brinquedinhos. Mano, tem uma montanha russa aqui. Calma aí que eu vou filmar um pouco pra vocês. Sério, eu nunca tinha... Como que é o nome disso aqui? É praça de coisa? Como que é o nome? O negócio ali, esse negócio é de brinquedo aqui no shopping. Esse negócio é muito grande, sério. Olha isso. Mano, é uma montanha russa. Olha isso. É enorme, é enorme, né? Vamos nos brinquedos? Gente, nós estamos aqui sentados na escada. Porque a gente tá esperando na fila do Madeira pra comer. Porque a gente já comeu o t-back. Mas... Ah, eu falei no vlog, acho que a gente já comeu o t-back. Porque tava muita fila, tinha 32 pessoas na fila. E o Madeira tá mais rápido. Então a gente vai comer aqui, porque a gente tá esperando ainda. Se quer comendo, eu tô com muita fome. Gente, é muita fome, muita fome. Hoje é o nosso aniversário de amor. Né? É. Gente, conseguimos entrar no Madeira. Tamo comendo. Tá tudo sujo. Enfim, tamo comendo, comemorando o nosso aniversário. Se não, não. Gente, olha como ele vai. Então vai. Ele é uma criança, gente. Vai na outra. Opa, querido. Gente, acordamos. Olha só, nem laveu o cabelo. Porque hoje parou de chover. É o nosso último dia aqui. Não tá sol. Mas parou de chover. A gente tá em Cretar. Cretudo de biquíni por baixo. Tô esperando Uber. É, tem a praia aqui na frente. A gente tá em Copacabana. Mas a gente pegou a fanema. Por isso que a gente vai jogar. E ele prossegue jogando o joguinho dele. Não, gente. Desde que a gente chegou, não fez um dia de sol. Hoje não fez sol também. Mas parou de chover, pelo menos. Porque todos os dias choveu. E pelo menos a gente vai conseguir ir pra praia. Porque, tipo, tá calor. Só não tá com sol. Mas agora vamos aproveitar um pouco a praia. Gente, chegamos aqui na praia. Tamo tomando. Tá bom, vou tomar o seu, velho. Tá bom. Esse coco não acabava nunca. Ele vai tomar o meu e o dele. Enfim, não tá sol. Olha como tá o seu. Tá branco. Mas tá calor, pelo menos. Pelo menos tá chovendo. Não dá pra nem ver. Acho que tá em Ipanema. Não dá pra nem ver o topo da montanha. Vou mostrar pra vocês. Gente, olha só o céu como que tá. Tá preto aqui. Não tá preto. Tá gostando da praia? Uhum. Acabou o meu também? Acho que sim. Enfim, gente. Olha só. Não dá pra nem ver o topo da montanha. Só tá sumindo nas nuvens. Aqui tá... Acho que tá em Ipanema. Gente, acabamos de sair da praia. A gente pegou com açaí. Eu briguei com ele porque a gente nem almoçou ainda. Mas ele quis comer açaí antes de almoçar. E olha o clima. Tá chovendinho, tá uns pindos bem pequenininhos. E tá um pouco frio. E a gente vai tentar achar agora um lugar pra almoçar. E... Ele comendo açaí. Mas tudo bem. Parece uma criança. Sou sua mãe, tá? Uhum. Enfim, vamos almoçar. Gente, antes de almoçar, a gente foi tomar um banho. Porque começou a chover. E daí a gente levou em um lugar pra olhar. Cadê minha senha, camarada? Saiu, querido. A gente tá aqui no Maxi. São já 5 horas da tarde. A gente tá almoçando agora. Isso, sim. Nossa. Enfim, estamos esperando o nosso lanche. E... Eu tô com muita fome. É porque eu não como o dia inteiro. Uhum. Mano, ele comeu o meu lanche. E o dele. Metade, tipo, do meu. Porque eu não aguentei mais. O negócio tá devorando na minha batata também. Devorando. Devorando tudo. Eu espero que eu coloquei isso. Por favor. Depois de voltar no Maci. Estamos aqui. Ele dormiu. A gente foi... Quero se foi do Maci. Eu não lembro se ele dormiu até agora. Passou tipo umas 3 horas. Ele ficou dormindo as 3 horas. Eu dormi um pouquinho. Eu tô com dor de estômago. Eu acho que o Maci me fez mal, eu acho. Eu não sei. Mas eu não tô conseguindo comer. Ah, né? Que eu tenho comida. Olha só. Eu não tô conseguindo comer. Eu tomei um suco. Mas eu não tô conseguindo comer. Por causa disso eu comi, eu vomito. Eu já gravei de Kiktok também. Postei o láb. E a gente nem vai sair hoje. Amanhã já vai embora. Amanhã já vai embora. A gente nem vai sair. Porque eu tô meio mal. Ficar cansado. A gente já não vai muito mais. Eu tenho que mandar um colaborador. Tá chovendo agora? Não sei. Não, mas deve estar tipo... Que ela engana bem por quem sabe. Igual todos os dias. Mas eu não sei o que dia que tá fazendo. Porque a gente assistiu filme, eu acho. A gente assistiu filme. Que filme? Tá rolando de que nem foi. As transas da vovó careca. Enfim, gente. Nós vamos ver alguma coisa. Eu acho que... Você vai comer? Ele vai comer ou não vai comer? O que você vai comer? A gente tá assim, né? Agora a gente tá meio que manto. O último dia. Tô triste também. Porque eu não queria ir embora. Eu queria que eu ficasse aqui até fazer sol. Porque foi difícil, hein? Esses dias de chuva. Alguém ficou mal. Gente, tu tá preocupado. Vou comprar remédio pra ela. Ela tomou. Agora ela tá melhorando, ó. Tá melhorando. Sim, eu já acabei roubando. Estamos arrumando as coisas. Tem muita coisa jogada. Eu não tô com força de palma. Eu até arrumar ali, mas eu nem sei. Agora tudo isso aqui é dela, tá? Impossível arrumar isso. Ela vai ter que me acordar e arrumar. O último dia. Gente, tamo indo embora. Nossa visita. Eu ainda tô meio mal. Ai, minha cara de manhã de manhã. Eu ia cuidar de noite. Mas é assim, estamos indo embora. A gente vai chegar manhã de manhã na nossa cidade. Então não tem muito tempo. Vendo ônibus. Gente, entramos aqui no ônibus. Preparados pra... Muitas horas de viagem. Até chegar na cidade. Só amanhã. Um dia e pouco. Porque a gente vai de São Paulo. Aí de São Paulo, pega outro ônibus. Pra Santa Catarina. Hum... Que pergunte. Gente, cheguei em casa de viagem. Já tomei um banho. E sério, eu ainda tô bem ruim. Eu tive uma intoxicação alimentar depois que eu comi um mac. Nunca tinha acontecido isso. Aconteceu dessa vez. E eu tô comitando. Tô grumando. Mas eu tô bem ruim mesmo. Dá pra ver que nada. Tô pálida. Dá aquela frio. Mas é isso, gente. Tô tentando melhorar. E vai ficar tudo bem. Só tô passando um pouco mal agora. Mas acredito que amanhã já esteja melhor. E vou terminar o vlog por aqui. Porque eu já tô em casa. E é isso, gente. Eu te curto, comento, compartilho. Se vocês gostarem do vlog e querem que eu traga mais vlogs, deixem nos comentários. E é isso, gente. Obrigada. Tchau.